Olá, beautiful people! Bem, essa é uma dica rápida e fácil sobre o Adobe Audition. Bem, sabe quando você quer dar aquele zoom no seu projeto? Ou seja, você está fazendo uma gravação no Adobe Audition e tem muitas gravações ou você quer ver mais ou menos como é que está indo todo o andamento da sua gravação. Então você acha que está tudo muito pequeno para você visualizar. Ou você acha que está tudo muito grande para você visualizar. Tem essa opção de você utilizar o mouse com a barra de rolagem. Então você vai dando um zoom para que você possa ver todo o seu projeto. Mas também tem outra opção, que é aqui essas duas opções, que é o zoom in vertically, acho que é assim que fala, e o zoom out vertically. I don't know, não sei como é que se fala certinho essa palavra. Quando você vai clicando aqui, perceba que as faixas vão ficando grandes e você vai ter uma visão maior da sua gravação. Um exemplo, vou escolher aqui a track 9 e fazer uma gravação. Eu vou para maracangalha, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou. E assim eu vou ter uma visão maior da minha gravação. Mas se não, eu não quero ter uma visão maior, eu quero ter uma visão menor, eu venho aqui no zoom out vertically, que seria também a opção pelo out mais menos. Ok? Então eu vou ver pequenininho a minha gravação. Isso para quando eu estou cheio de faixas de áudio e eu quero ver como é que tem no andamento das minhas gravações. Ok, gente? Então tem essa opção de zoom in vertically e zoom out vertically, é justamente para você ter uma visão melhor. Ok? Do seu projeto. Então, essa é a minha dica para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.